Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tão temida quebra O porquê que seu cabelo quebra, porquê tá quebrando Qual parte do processo que tá dando errado aí, que você não tá conseguindo ter sucesso com o Enê Eu vim te ajudar a você prevenir e a você atratar, vambora? Então vamos ao início de tudo, você é uma gata garota, decidiu usar a Enê e se jogou de cabeça O que pode ter acontecido nesse processo, nesse início? A primeira coisa, você ter começado a usar a Enê com o seu cabelo já muito destruído Um cabelo com quebra já, um cabelo com queda, um cabelo que já não tava aguentando mais química Você foi lá e optou pelo Enê Eu conto pra vocês a minha história aqui, o meu cabelo realmente era um cabelo que vinha de muitas químicas Era um cabelo que já tava ralo, era um cabelo que tava fragilizado Porém, era um cabelo que tinha tratamento, era um cabelo que não tava quebrando Era um cabelo que tava saudável na medida do possível, sabe? Então o Enê, ele é uma química maravilhosa É uma química que vai preservar o comprimento e pontas do seu cabelo Porque é definitivo, você não vai precisar ficar reaplicando o Enê aqui no comprimento Mas você, ainda assim, é uma química Você precisa estar com o cabelo saudável para iniciar no Enê Não vai adiantar passar o Enê achando que ele vai tratar o seu cabelo Ele é uma química que agride muito menos Mas tratamento vem do cronograma capilar Vem quando você corta as pontinhas Vem quando você cuida do seu cabelo Se o seu cabelo já está quebrando As chances dele parar de quebrar usando o Enê São poucas Acontece, já vi relatos Mas não indico A segunda questão sobre as quebras É desde quando eu comecei a falar de Enê Eu falo sobre isso E até hoje as pessoas cometem o mesmo erro Gente, sério 90% das pessoas que vêm até mim com problema de quebra Cometem o mesmo erro Que é usar o Enê errado para o tipo de fio Isso acontece assim demais Quando você vai começar a usar o Enê Você tem que identificar como é o seu cabelo Seu cabelo é fino Seu cabelo é médio Seu cabelo é grosso Se você tem esse tipo de dúvida Pergunte ao cabeleireiro Ela vai avaliar para você o seu cabelo E vai dizer se ele é fino, se ele é médio, se ele é grosso Aí a pessoa tem um cabelo fino E já começa com o Enê médio para forte Isso vai causar quebra Não vai alisar mais rápido Essa é também um erro muito comum Entre as meninas O Enê forte Num cabelo fino Não vai alisar mais rápido Antes dele alisar Ele vai quebrar o teu cabelo É outro relato que eu recebo Assim, olha aí O meu cabelo A minha raiz ainda está muito fofa Mas meu cabelo começou a quebrar Está usando o Enê forte Para um cabelo que é fino Um cabelo que está debilitado Um cabelo que não tem estrutura Para aguentar um Enê forte Então não adianta Também recebo das meninas assim Ah, eu comecei com o Rená Meu cabelo é fino Esses dias eu recebi exatamente assim de uma moça Ó, meu cabelo é extremamente fino Eu comecei com o Rená Fiz cinco aplicações Não consegui ver resultado E usei o Pelúcia Forte Agora eu estou com um problema É exatamente isso Primeiro que quando você decide usar o Enê Quando você resolve usar o Enê Você tem que ter consciência Que é um alisamento e um tingimento Gradativo O que significa isso? Vai alisar e vai tingir um pouco A cada vez que você passar Se você fizer com o Enê certo O processo certo Não tem erro Agora se você começar a buscar Meios para acelerar O alisamento do Enê O tingimento do Enê Você vai ter problema Tá? Então use o Enê certo Para o seu tipo de fio E use da maneira certa Com essas tentativas De potencializar Ou de diminuir a potência do Enê Eu recebo, gente Relatos assim Absurdos Por exemplo Ah, eu peguei um Enê forte Misturei ele com creme Para deixar ele mais fraco Isso não dá certo Ah, eu apliquei um Enê forte Mas tirei o Enê com meia hora Isso não dá certo Então as pessoas Elas ficam buscando Coisas para fazer Com algo que vem pronto Os Enês da Embeleze Que são os que eu uso Em sachê Vem pronto Coloca no patinho Aplica Tira depois de uma hora E acabou E as pessoas começam A inventar coisas Para achar algo mirabolante Gente, a Embeleze O Enê tem mais de 50 anos Então já foram feitos Vários testes Então use da maneira Como é recomendado Para você não ter problema Não fique de invenção Não fique de técnica Não fique esquentando o Enê É cada absurdo Que eu recebo aqui E as pessoas Não conseguem ter resultado Aí quando elas me pedem dica E eu vou E eu explico tudo direitinho E falo, olha Você vai aplicar o Enê A cada 3 dias completos Vai usar o Enê certo A pessoa fala Não, mas eu quero aplicar E não uma vez por semana Não, mas eu vou aplicar o Forte Porque eu vou aplicar A cada 15 dias Só uma aplicação Então as pessoas Querem inventar A maneira de usar o Enê Para que dê certo E aí acaba dando Agora aquela lindona Que me mandou o relato Que começou com o Rená Já está com 15 aplicações Está com um problema Porque usou o Forte Ela teve que parar Resolver o problema Para depois usar Da maneira correta Sendo que se ela tivesse usado O Rená certinho Da maneira corretinha Provavelmente já ia estar Com o cabelo liso Bonito, saudável Então gente Façam os processos Certinhos Para não ter problema Depois E o último motivo Para a sua quebra É um clássico Que a pessoa Que ela quer usar química E não quer tratar o cabelo Todo cabelo Todo Seja ele virgem Seja ele liso natural Seja ele cacheado Precisa De tratamento Para ser um cabelo Bonito e saudável Então Ai, mas Regiane Eu não faço nada No meu cabelo Eu não faço fonte de calor Eu não faço nada Mas você está recebendo A luz solar Você está recebendo Água quente Nesse fio Escova Atrito do travesseiro Enfim Várias coisas Que vão danificando O seu cabelo E danifica, gente Porque o cabelo Ele é um tecido morto Não é como a pele Se você cortar a pele Aqui e tratar Ela vai se regenerar Cabelo não Se você estragar O teu cabelo Aqui E você não Tratar Não procurar Resolver isso Ele vai quebrar E acabou Partiu Vai embora Já expliquei isso Várias vezes Para vocês O seu cabelo Passou do bubo capilar Ele é um tecidinho morto É por isso que você pinta Queima Corta E não sente nada Tá? Ele é um tecidinho morto Passou daqui Ele começa a receber agressão Então vem teu fio bonito Aqui ó Aí vem a agressão Ele vai formando buracos Na sua fibra Você vai lá Coloca cronograma capilar Então Ai, coloquei nutrição Hoje Enche esse buraquinho aqui ó De lipídios E o seu cabelo segue Se aí Isso aqui vai saindo Por quê? Porque o cabelo Não tem poder de se regenerar Então ele trata ali E depois sai É por isso que o seu cronograma capilar É contínuo Saiu lipídio Tu botou hidratação Sai hidratação Você bota reconstrução Aminoácido É por isso que o cronograma capilar Tem que ser contínuo E daí tem as dicas Que ajudam demais com isso Que é sempre use um levin Por quê? Porque o levin tem silicone Gente Então Eu coloquei lá Minha nutrição Meus lipídios aqui dentro Tá? Meu cabelo tá preenchidinho O levin Sela Eu consigo ficar com esse cabelo nutrido Até a próxima lavagem E protegido aqui Lavei Saiu Coloquei hidratação Levin nele Pra ele seguir em frente Entendeu? Então Não parem de fazer o cronograma capilar As pessoas alcançam o cabelo bonito Porque o Enel Ele realmente deixa um cabelo muito bonito Ele deixa As pessoas Há algumas pessoas na rua Que confundem o meu cabelo Com cabelo natural Eu fui fazer botox Esses dias E a moça Me elogiou muito Falei Nossa Mas é seu cabelo Não era seu Eu sempre achei Que fosse liso natural E não é Ele deixa Esse aspecto de liso natural Ele deixa Com uma cor muito bonita Com muito brilho Mas ele também Precisa de tratamento Todos os cabelos precisam Os cabelos que recebem química Ainda mais Porque como eu falei pra vocês Todos os cabelos estão recebendo Agressão externa Tá ali Sol Poluição Não, não, não O nosso é sol Poluição Química Fonte de calor Então você precisa Tratar esse fio E algumas pessoas Depois que atingem O liso Acabam deixando O cabelo de lado Então Não façam isso Não deixem de fazer Cronograma capilar Tá Regiane Mas a Já tá feita Já errei Já usei o Enê errado Eu já fiz Tudo errado Agora eu quero fazer certo O que eu vou fazer Calma que eu vou te ajudar A gente vai pegar Um resumo De toda essa introdução E vai resolver O problema do seu cabelo Primeira coisa Você usou o Enê errado Você vai parar agora Imediatamente Vai ficar pelo menos Uns 15 dias Só tratando esse cabelo Use um shampoo Bem potente aí Que tem um sulfato bom Pra limpar bem esse cabelo Faça uma reconstrução Power Eu gosto muito Da recarga de queratina Mas use uma reconstrução Muito boa E dê seguimento Durante esses 15 dias aí Tratando o seu fio Faça o cronograma capilar Bem montadinho Com nutrição Pra devolver lipídios Com reconstrução Você pode fazer A reposição de massa Até uma vez por semana Eu tenho um vídeo aqui Falando sobre isso Vou deixar linkado Pra vocês Pra vocês verem Sobre a reposição de massa Que é pro cabelo Ficar cheio Pro cabelo ficar encorpado Tá bom? Façam isso Pelo menos uma vez na semana Durante esses 15 dias Que muito provavelmente O seu cabelo Vai parar de quebrar Vai parar de partir Tá bom? Chegou nessa fase Ai gente Importante Como eu acabei de falar Usem Levin Em todas as suas lavagens Todas 100% delas Acabou Não precisa aplicar um monte Não precisa deixar o cabelo encebado Mas apliquem o Levin E o óleo reparador de ponta Sempre que você lembrar Ai Regine Quanto você usa de óleo reparador de pontas? Um pump Tá? Esfrego na minha mão E aplico pelo meu cabelo Eu faço isso Umas duas A três vezes por dia Fazendo assim Gente Reposição de massa Uma vez na semana Levin Todas as lavagens Reparador de pontas Três vezes ao dia A sua quebra Vai parar Tá bom? Use Continue usando Todos os produtos Que você tem aí Mas use produtos Que possuam Silicones Em sua fórmula A gente viveu Essa fase Onde as marcas Tiraram muito Petrolados e silicones Da fórmula Por causa da Onda de Noilopul Mas o cabelo alisado Precisa deles Então use produtos Que tenham petrolados E que tenham Aí silicones Em sua fórmula Tá bom? Feito isso Você vai conseguir Parar a sua quebra Aí você vai Voltar pro ENE Da maneira certa Escolhe o ENE Certo pro seu fio Faz teste de mecha Faz teste de alergia Tá bom? E vai começar As suas aplicações A cada três dias completos Aí como assim? Aplicou segunda Você conta Terça, quarta, quinta Aplica de novo na sexta Aí conta Sábado, domingo Segunda Aplica de novo na terça Tá? Sempre três dias completos Que você vai ter sucesso Gente Usando assim Você vai ter sucesso Não negligenciem O cronograma capilar Novex Tem vários produtos Incríveis pra vocês Glatem também É uma marca Que eu amo muito Que tem um preço ok E que são produtos Incríveis Então busque Produtos bons Não precisam usar Só produtos caríssimos Mas o nosso mercado É muito rico A gente tem muito Produto bom Que tem um preço Acessível Tá bom? É isso gente Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Tá? Acompanha o canal Que eu trago sempre Resenhas e vídeos Desse assunto pra vocês E se tem algum assunto Que eu ainda não falei Que vocês gostariam Que eu falasse É só deixar nos comentários Que eu tô de olho Tá bom? Um beijo E até o próximo Tchau Tchau